Olá, servidores! Diferente de governos anteriores, que não valorizavam e só maltratavam os servidores públicos, venho anunciar, através desse vídeo, o terceiro reajuste do meu governo. Eu sei que ainda não é o suficiente e que o servidor merece muito mais. Porém, diante da queda de arrecadação que temos durante esse ano, perda de CMS, perdemos aproximadamente 2 milhões de royalties, sem falar no bloqueio dos impostos do aterro sanitário. Anunciar 10% de reajuste é uma grande conquista para o servidor. É o terceiro reajuste em três anos de governo. Cumpra a minha promessa de conceder reajuste todos os anos. O prefeito anterior, em quatro anos, cortou o quinquênio, cortou a incorporação, não pagou o plano de carreira e concedeu 0% de reajuste. Em três anos, o meu governo devolveu o quinquênio, estamos pagando os atrasados, pagamos toda a dívida do plano de carreira e somamos acumulado 39,19% de reajuste. Somos a única cidade do estado do Rio de Janeiro, onde os servidores tiveram em três anos quase 40% de reajuste. Hoje, somos referência em obras, investimentos e também na valorização do servidor público. Com muito trabalho e honestidade, avançamos a cada dia. Um forte abraço a todos e não esqueça, o melhor de Deus, a gente está por vir.